Quando o assunto é filmes natalinos, eu tenho certeza de que um dos primeiros que aparecem na sua cabeça é Esqueceram de Mim. A clássica história de ser esquecido pela família em pleno Natal e se meter em uma grande aventura contra perigosos ladrões se tornou uma franquia de sucesso iniciada em 1990 e até hoje é uma tradição natalina nas programações da TV. Confira neste vídeo 15 curiosidades sobre a franquia Esqueceram de Mim. A ideia para o roteiro do primeiro filme surgiu durante as gravações do filme Quem Vê Cara Não Vê Coração que foi roteirizado e dirigido por John Hughes e contou com Macaulay Culkin entre os atores infantis. Chris Columbus foi contratado por Hughes para dirigir alguns filmes de sua produtora. Esqueceram de Mim foi escolhido por Columbus após o diretor negar o projeto Férias Frustradas de Natal por achar que não se daria bem com o ator Chevy Chase que interpretou o personagem principal. John Hughes criou o personagem Kevin com Macaulay Culkin em mente, mas Columbus fez questão de fazer testes com outras crianças, já que Culkin tinha acabado de trabalhar em outro filme de Hughes. Jeffrey Wiseman, que interpreta o vizinho curioso, estava entre os atores que realizaram os testes, mas Columbus cedeu e decidiu dar o papel a Macaulay. O sucesso do filme foi tão grande que, para a sequência, Macaulay chegou a receber 4 milhões e meio de dólares de salário, o maior de um ator infantil na época. Seu irmão, Kieran Culkin, também aparece nos dois primeiros filmes como Fuller, o primo de Kevin. Tim Allen, Michael Keaton, Ted Danson, Richard Gere e Sam Neill foram considerados para o papel de Peter McAllister o pai de Kevin. John Howard foi escolhido porque Columbus gostou do seu trabalho em caso de assassinato. O ator admitiu que, durante as gravações, acreditava que o filme seria um fracasso e estava insatisfeito com o projeto. Mas, após o lançamento e o sucesso nos cinemas, Howard pediu desculpas a Columbus quando eles foram gravar a sequência Esqueceram de Mim 2, perdido em Nova York. Kirstie Arley foi considerada para o papel de Kate McAllister, a mãe de Kevin, com base em sua atuação no filme Olha Quem Está Falando. Mas Arley recusou para trabalhar no filme Olha Quem Fala também. O papel acabou ficando com Catherine O'Hara. Apesar de não ser mencionado no filme, detalhes de roteiro indicam que a personagem é uma estilista, o que explicaria os manequins e a máquina de costura na casa. Para o segundo filme, O'Hara ficou preocupada com o roteiro, pois percebeu que não havia espaço para que sua personagem demonstrasse preocupação com a situação de Kevin, assim como foi no primeiro. Isso foi resolvido com cenas adicionais que demonstrassem essa preocupação e tristeza de Kate. Danny DeVito chegou a ser convidado para interpretar o papel do ladrão Harry, mas recusou. Outros atores foram considerados, como John Lovitz, Christopher Lloyd, Bobby Hoskins, Rowan Akson e Robert De Niro. Por fim, Joe Pesce aceitou o papel. Ele tinha acabado de trabalhar com De Niro no filme Os Bons Companheiros, o que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1991. O curioso é que ele recebeu a estatueta das mãos de Brenda Freaker, que viria a interpretar a Senhora dos Pombos em Esqueceram de Mim 2, perdido em Nova York. Um dos momentos mais lembrados do primeiro filme é quando Kevin grita com as mãos no rosto. A imagem usada no pôster do filme foi na verdade uma distração de Macaulay Culkin, que na gravação esqueceu de tirar as mãos do rosto durante o grito. Além disso, o mapa que Kevin usa para fazer as armadilhas na casa foi desenhado pelo ator. O filme que Kevin assiste em vídeo não era um filme real, mas uma gravação feita especialmente para a produção de Esqueceram de Mim. A cena é inspirada no filme Anjos de Cara Suja, de 1938, e leva o título de Anjos de Almas Sujas. Esta cena foi a primeira coisa a ser filmada quando o orçamento não era muito grande. Michael Guido seria o personagem que mataria o personagem de Ralph Fure, mas Fure estava se recuperando de uma cirurgia no joelho e não era capaz de cair no chão após os tiros. Então os papéis foram trocados para Fure ficar boa parte da cena sentado. No roteiro original do primeiro filme, não havia o velho Marley, vizinho de Kevin. Ao ser adicionado, ele se tornou uma homenagem a Jacob Marley, personagem do conto de Natal de Charles Dickens. É mencionado no filme que Marley era um assassino em série e teria matado toda a sua família em 1958. O ator Robert Blossom era conhecido na época pelo seu papel como serial killer no filme Confissões de um Necrófilo, inspirado no serial killer Ed Gein. O ano de 58 foi o ano de nascimento do diretor Chris Columbus. Columbus usou familiares como extras ou coadjuvantes nos filmes que dirigiu da franquia. Seu sogro aparece no primeiro filme como policial que visita a casa dos McAllister à procura de Kevin e não é atendido. Já sua sogra é uma passageira no avião que vai para Paris e junto com ela estava a filha de Chris, Eleanor. A esposa do diretor, Monica, é a aeromoça no avião. Chris aparece no segundo filme com a filha na loja de brinquedos e sua esposa volta a aparecer, porém como a atendente de telefonia do Hotel Plaza. O primeiro filme seria distribuído pela Warner Bros., mas a companhia desistiu por achar que o filme não teria uma boa arrecadação. A 20th Century Fox se interessou e adquiriu os direitos de distribuição e o orçamento cresceu de 14 milhões de dólares para 18 milhões. O filme foi um sucesso e arrecadou 477 milhões de dólares em todo o mundo, sendo uma das maiores bilheterias de 1990. Para Esqueceram de Mim 2, o orçamento foi de 20 milhões e conseguiu arrecadar mais de 358 milhões de dólares. O terceiro filme da franquia teve 32 milhões de orçamento e uma bilheteria total de cerca de 79 milhões. No primeiro filme haveria mais cenas em Paris com a família de Kevin, mas um público-teste não ficou tão interessado e elas foram cortadas da edição final. Já para o segundo filme, algumas cenas que pareciam em Nova York foram gravadas em Chicago, como na cena da piscina que Kevin mergulha no Hotel Plaza, que na verdade foi gravada em outro hotel, já que o Plaza não possuía piscina. Já as cenas no Saguão e no quarto de hotel do Plaza foram gravadas no próprio hotel em Nova York. E a participação de Donald Trump aconteceu, pois ele era o dono do hotel na época e intimidou a produção para aparecer no filme. Columbus revelou que muito dinheiro foi gasto para fabricar a neve artificial que seria usada no Central Park. Porém, nem foi preciso, já que houve uma nevasca na cidade. O frio também fez várias câmeras congelarem em cenas externas. Outras cenas foram gravadas em estúdios de Hollywood, como as cenas da casa dos tios de Kevin, que ele faz as armadilhas para os ladrões, incluindo o bairro, ao redor da casa. Foi mais difícil gravar as cenas no aeroporto no segundo filme, em comparação com o primeiro, pois o aeroporto continuou funcionando durante as gravações e a fama de Macaulay Culkin exigia segurança extra. As cenas foram gravadas em fevereiro de 1992 e o local manteve os enfeites de Natal a pedido da produção, pois assim como no primeiro filme, os acontecimentos ocorrem durante a semana de Natal. Já no terceiro filme, é mencionado que já estão no início de janeiro, ou seja, o Natal já passou. Boa parte do elenco principal do primeiro filme foi mantido para o segundo. A única alteração foi a saída de Angela Gothels, que interpretou a irmã mais velha de Kevin, Leany, e foi substituída por Maureen Elizabeth Shea. Já para o terceiro filme, John Hughes começou a escrever o roteiro ainda durante a produção do segundo e teria Kevin ainda no papel principal. A aposentadoria precoce de Macaulay Culkin, em 1994, forçou Hughes a reescrever a história, mas parte do elenco seria mantido. O irmão de Macaulay, Kieran, assumiria como personagem principal o primo de Kevin, Fuller, que seria esquecido em casa pelos pais. Joe Pesci e Daniel Stern continuariam como os ladrões e iriam atrás do menino. Mas Pesci e Stern recusaram repetir seus papéis e Kieran não queria assumir um projeto do irmão. Assim, a história foi descartada e uma nova história com uma nova família foi escrita para o terceiro filme. Chris Columbus não voltou como diretor, função dada a Raja Gosnell, que tinha sido o editor nos dois primeiros filmes. Para a escolha do elenco do terceiro filme, mais de 100 crianças tentaram o papel do protagonista Alex, papel que ficou com Alex G. Lins. Os vilões passaram a ser quatro, tendo a primeira mulher no grupo, Alice. Para interpretá-la foram consideradas várias atrizes, como Crystal Chappell, Heidi Lenhart, Claire Forlani, Courtney Cox, Nia Vardalos e Sandra Oh. O papel ficou com Rhea Kilstead. Para seus comparsas, alguns renomados atores como Ben Stiller e David Schwimmer foram considerados para interpretar Burton. E Alan Rickman, Liam Neeson e Tim Curry chegaram a ser considerados para o papel de Peter, o líder do grupo. Curry já havia aparecido em Esqueceram de Mim Dois como concierge do Hotel Plaza. Os papéis ficaram com Lenny Von Dolan e Olek Krupa, respectivamente. O outro membro do grupo foi interpretado por David Thornton. Outros dois filmes foram produzidos como parte da franquia, mas nenhum membro do elenco dos três primeiros filmes, assim como o produtor e roteirista John Hughes e os diretores Chris Columbus e Roger Gosnell voltaram. Os filmes foram lançados direto em vídeo. Esqueceram de Mim 4 em 2002 e Esqueceram de Mim 5 Sozinho no Natal de 2012. E essas foram algumas curiosidades sobre a franquia Esqueceram de Mim. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho